Ele permanece até ao estado atual. Ele faz a questão de mostrar aquelas questões de gangue nas escolas, de burbúnia, indivíduos que vão para a escola, mas vandalizam a própria escola. Mas naquela época, coloca aqui um exemplo muito prático. A vandalização não era para estragar os objetos, mas era mesmo pegar fezes, manos e morrar os quadros. A vandalização da viagem, naqueles tempos, nos traz exemplos não muito bons, mas que ele acha também que muitos desses exemplos ainda continuam na nossa sociedade atual. E que ele faz um apego para essa urgência de mudança, para suportar a gente resgatar, para resgatar mesmo os valores, não sei se foram perdidos ou não, mas pronto. Se não resgatar, mas inculcar então esses valores que parecem não existir ou parecem estar perdidos. Retoma em a casa das mãos da Buda, a maldição causada por esta sugestão, sujetando o casamento da maldição, a extrema criminalidade por conta das mãos da Buda, que terá sido desgraçadas por desão. Portanto, o que é que acontece? Nesse texto, a casa das mãos da Buda, o Dias Neto faz aqui uma incursão, não sei se vai ser isso historicamente, mas foi fazendo também, que as maldades todas que o casamento estava vivendo, deveram-se em função da expulsão pelos moradores daquela época de São Joana a Buda. Porque para eles era o sério do problema, mas também depois da expulsão daquela região, daquela zona, o casamento nunca mais se tornou um bairro normal. E acabou tendo todos os problemas que até hoje o casamento tem. Dias Neto, como um camaleano executivo, faz um exame exaustivo da realidade social, e isso é característica de Dias Neto. Em todos os livros, ele tenta levantar todos os problemas que a nossa sociedade vive, evidenciando, portanto, nesse caso concreto, a hipocrisia, chamando a atenção que nós aqui, entre nós, ambulantes, e sobretudo as pessoas que desempenham, que estão lá dentro do executivo, há muita hipocrisia, a questão voltada dos políticos, sobretudo do mundo e sobretudo o mundo, no nosso caso concreto, no nosso caso particular, também há muita hipocrisia, que se apresenta em contradição entre um fiel defendido publicamente por eles, por um lado, e, por outro, as suas ambições que entram em colisão com as funções que se propõem a defender. Portanto, é isso que o que se descia e tenta chamar a atenção para fugirmos da hipocrisia. Portanto, já seguirem no livro, o Plutocrata, Portanto, em face desses problemas abundantes, dessas anomalias sociais do ecossistema, no nosso caso concreto, o Plutocrata tenta viajar e viver uma vida, aquela que seria a mais digna possível. Portanto, viaja através do sonho e olha o mundo dele, tem uma maçã, tem carro que escolhe o carro que quiser, andar com ele, não passa fome, tem tudo como devolver, mas também olha os sinais que ocorrem com os fiscais contra as ungueras, sobretudo, em que muitas acabam atropeladas e ele faz todo o esforço de querer ser até mesmo o Plutocrata, não é? Portanto, serve aquele que tem, que pode resolver e sente na dor, na pele, as mamães que sofrem diariamente com a ação dos fiscais. Portanto, o Plutocrata, depois de apontar tudo isso, passava de ilusão. Portanto, mas isso o que é que nos transmite? Transmite-nos que o ser humano precisa de ser tratado com alguma dignidade. Portanto, chama aqui a atenção e levanta aqui a questão da dignidade humana, que parece ser um caos no nosso contexto. e esse livro nos levanta essas questões para que haja mais dignidade e porque todos nós merecemos e somos dignos por serem humanos. O Plutocrata, nesse texto, como dissemos, revela essas anomalias do ecossistema com destaque à realidade da acção sobre a vida. A necessidade de uma vida digna, de bem-estar social, em face das acentuadas assimetrias e desigualdades sociais numa sociedade fragmentada, em que o funcionário até é equiparado a mendigo, sem golpe de prestejo e sem dignidade. Em cada dia vê a sua condição social degradada, que aprende muitas vezes ao mundo imaginário, aos sonhos para viver, no ideal, faça em incapacidade do real. Portanto, é isso que se trata, o texto faz esse destaque e chama tanta atenção a quem, a todos nós, para que nos envolvamos a criar uma sociedade do ideal, fugirmos do real. Portanto, há também uma característica nos textos de ali, estou envolvido nos textos de Dias Neto, e aqui, em todos eles, uma exaltação à mulher. Eu não sei se é propositado, mas em quase todos eles, o Dias Neto coloca a mulher em um destaque. Não sei se é uma questão de sexualizar o comportamento das mulheres, mas não. Mas pronto, uso aqui o adjetivo das mulheres, e destacando-as como peças fundamentais ao vestimento social. Tanto aqui nesse livro também, não é diferente. O Dias Neto chama a atenção à unidade, chama a atenção à unidade. A unidade nacional, ela vê Angola como um topo, e não acha uma boa ideia haver divergências muito profundas. Porque somos um só topo. E a unidade aqui é a palavra de destaque que nós podemos entender na cidade. Do modo geral, Dias Neto levanta questões de desestruturação familiar, a alta criminalidade. Levanta a questão, como já dissemos, da urgência da valorização das línguas maternas. E também levanta a questão da urgência de uma política equilibrada, política linguística, que venha definir os contextos, no nosso contexto, como devemos ver a língua portuguesa. Chama aqui a atenção se já devemos ter uma norma especificamente, norma portuguesa, específica de Angola. Porque até hoje temos dependência do portuguesa a falar de um histórico íntimo. Mas eu também fico aqui preocupado com o tricotatismo para que tenhamos uma definição concreta do que é nosso e como devemos usar. Destaca também nos seus textos o impacto que Angola está a viver, que é o impacto da crise económica, que depois, anos depois, vai ser agravada com também a crise da pandemia, a crise pandémica. Portanto, de uma maneira geral, o texto de El Cuxinho Neto é de preocupação social. É o Cuxinho Neto. Também é o Cuxinho Neto. Sim, é o Cuxinho Neto. Ele é conhecido como Dias Neto, mas é o Cuxinho Neto. Sim, ele também é o Cuxinho Neto. 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 Tanto, eu vou tecnicamente chamar de aquilo de Cuxinho Neto. Ele chama de Cuxinho Neto. É o Cuxinho Neto. Pronto... Então, ele traz nos seus escritos uma preocupação enorme desses problemas que ele levanta. E esse caso concreto centra-se na hipocrisia humana e, sobretudo, dos políticos do mundo. Portanto, do modo geral, e no final, já para terminar, se houver qualquer, quando fizerem qualquer coincidência que encontrarem no livro com a realidade, é porque é mesmo a realidade. Bem, agora para desanudiar um pouquinho o ambiente, vamos chamar a...